Boa noite, caros espectadores. Bem-vindos à KLAG MAUA TV. Milhares de cidadãos ucranianos buscam ajuda e alojamento na Rússia. Desde o início do ano 2014, segundo informações das guardas fronteiras, aproximadamente 645 mil cidadãos entraram na Rússia. Após divulgação do Ministério da Defesa Civil, aproximadamente 314 mil cidadãos ucranianos buscam asilo na Rússia. Principalmente aqueles que se encontram nas fronteiras com o território russo, tal como Belgarot, Rostov e Priyans, assim como a região de Grãs-Vadã, estão sobrecarregados pela migração crescente. Em fevereiro, o número de imigrantes vindos da Ucrânia aumentou entre 53% a 71% nas regiões de Rostov e Cusco. Nisto, nos despedimos a partir do estúdio Nepotetrovski. e o Pertrússico. Obrigado.